No lançamento de saída, na repressão de bola, pós-gola de bola a meio campo. Trabalha o Manuel Lima, pessoas... Claro, eu já estava com saudades disto, meus amigos. Eu sei, o Campeonato da Europa trouxe uns lances do caraço. Os golos de outro mundo, da nossa seleção, pá, uma coisa fantástica. Mas ver o Manuel Lima com estas execuções de remato de Anca, meu Deus. E eu voltei a não ver o Águas na defesa e o Porto no ataque, muito bem. Está a segunda liga do Miguel Pinto. Foi-se que fonte-se a esquiva primeiro e segundo. Muito bem, Manuel Lima. Ok, temos falta. Muito bem trabalhado, sim senhor. Mas o Manuel Lima está dinâmico hoje. Ele está sempre dinâmico, eu sei. Ele é um desequilibrador puro, nato, eu sei. Mas ele... Vejam-me isto, o rapaz está do caraças, meu. Manuel Lima está muito bem no jogo. Ok, bem o futebol do Porto para a atividade defensiva. Pois, depois é isto. É Manuel Lima, muito bem o futebol do Porto, ali concentradinho. Muito disciplinado à equipa, à linha defensiva. Mas depois é, Manuel Lima com espaço. Ah, já daqui. Pronto, mais um gol do menino. Pronto, é isso. Muito bem, Manuel Lima.